Alerta! Oferecimento Nova Era. Compre pelo site e encha o carrinho sem sair de casa. Solução financeira. Reduzimos seu financiamento veicular em até 70%. Hevemar. Sua concessionária Honda no Amazonas. Atenção. Prepare-se. O alerta está no ar. Boa noite, urbanos. Está no ar como. Está no ar como. Isso é o que restava dos estúdios, senhores. Vejam aí. Isso é o que restava dos estúdios. Agora, detalhe, viu? Detalhe. É o quê? O que ele está dizendo? Ele vai derrubar tudo. Ele vai derrubar tudo. Por mim, ele agora pode derrubar até a garagem. Até o estacionamento do carro de si aqui embaixo. E aí? Até aí, confia. Tem oito estúdios. Esta emissora tem oito estúdios. Acreditem. Não conseguiram um. Um para a gente continuar o programa. Tudo bem que agora a gente... É irreversível, né? Tem que terminar esse negócio. Tem que terminar. Quando, né? Quando? Não, não faltam seis dias. Disseram que é seis dias. Cinco. Cinco, né? Falta quanto, papai? Até ele. Não quer saber da gente hoje. Até a vinheta. Faltam cinco dias. Novo alerta. Uma vinheta. Passou até uma vinheta. Ué, fico... Pode ser... Rádio comunitária. Ué, de novo, papai? Faltam cinco dias. Para o novo alerta. Ah, ou mais... Ou mais... Ou mais... Ou mais... Atrase... Ou mais, ué? Atrase... Atrase a obra. Tá. Tudo bem? É o que, né? Eu vou em busca de um lugar para trabalhar. Aqui. Você fica aqui e eu vou... Você fica aqui, ó. Trabalha aqui, ó. A gente já trabalha aqui, ó. Tá. Tá ao vivo, por nós. O senhor espere um pouquinho. Espera aqui. A autorização para a gente ir. Autorização de quem? Para a gente invadir o estúdio. Invadir o estúdio de quem? A gente vai já ver. Então, bora. Eu vou entrar em qualquer estúdio que tiver aí, meu amor. Dos oito. Não é possível que eu não... Não é? Não é? Sente aqui, ó. Vamos lá.